O nome de Patrícia Poeta se tornou um dos mais mencionados no Twitter depois que ela interrompeu Manuel Soares no programa Encontro. O tema do programa era o chat GPT, um sistema de conversação com inteligência artificial. Enquanto a apresentadora tentava dar um comando no chat, Manuel explicava, mas foi interrompido rapidamente por Patrícia. Que você fala com o aplicativo e ele responde para você. Obviamente que tudo depende da pergunta que a pessoa está fazendo. E esses textos, como a Patrícia falou, os professores... Vou colocar para mim de novo aqui? Porque a gente tentou, só um segundinho, Manuel, a gente tentou fazer e saiu uma letra de música para você. Eu queria até saber o seu comentário, mas pode falar, Manuel, desculpa. Esses textos, eles não são rastreáveis na internet.